Oi meus amores, meus amores, nosso tutorial de hoje será a modelagem e o recorte deste cropped que eu estou usando, gente, ele é no tule, tá gente, olha, é no tule, ciganinha, muito simples, muito detalhezinho, eu sou apaixonada por ele, ele é meu e eu tenho um tule, verde, assim, um verde sumo, tá, então eu quero, ele só vai dar mesmo pra fazer esse cropped, então eu vou fazer este croppedzinho aqui pra mim, tá, ó, e o que eu acho bonitinho são essas partezinhas aqui, ó, ele é lártico, lártico fora, tá, ó, ele é fora pra ele tá dando essas rebarbazinhas, ó, na manga, aqui e aqui embaixo, tá, ó, a parte das costas, não é forrada, então ela é mais fininha nas costas do que a frente, a frente é forrada, tá bom, e eu vou trazer a modelagem dele pra vocês e o recorte, o próximo tutorial nós vamos fazer a costura, aí eu vou vestir pra vocês verem como ele ficou, né, e agora nós vamos tirar as medidas, por quê? Eu não vou utilizar a modelagem, eu poderia utilizar a modelagem de blusa básica, né, e de manga básica, poderia, mas eu não vou fazer, vou fazer uma forma mais simples, como ele é tudo, tomara que caia, é melhor tirar as medidas aqui do que a gente pegar a modelagem e ainda fazer em cima dela uma coisa tão simples, tá, então, ó, a fita métrica, você vai medir a circunferência total do busto, tá, o busto, meçam em vocês, a medida é exata, tá, em cima do mamilo, tá bom, feito isso, vocês vão medir a altura, eu quero esse mesmo tamanho, vocês vão medir a altura, ó, daqui até o tamanho que for a peça de vocês, tá, ó, a manga, lógico, gente, que depois a gente vai fazer, nós vamos fazer uma porcentagem a mais, tá, não vai ser exatamente essa mesma medida, nós temos que fazer uma porcentagem a mais pra justamente colocar o elástico e dar esse detalhezinho de drapeado, de franzido aqui, tá, ele ficar mais fofinho, certo, a manga é a mesma coisa, a gente vai tirar a circunferência do braço, justamente, gente, essa parte aqui mais grossa que a gente tem, tá, então, vocês vão tirar aqui a circunferência do braço, aqui, ó, circunferência do braço e o tamanho, ó, a manga, ela é aqui, ó, ela é comprida, tal, então esse tamanho aqui que está dando é de, ó, 18 centímetros, então vou fazer a circunferência total, mais uma porcentagem que nós vamos fazer agora, ali no molde e esse tamanho aqui, tá bom, pra colocar o elástico, ó, o elástico não é apertado e eu gosto de colocar ele assim, mais fofinho, ó, tá bom? Então, vamos lá, meus amores, fazer a nossa modelagem e aguarde o próximo tutorial, será a costura, certo? Beijo no coração de vocês, vamos lá. Então, meus amores, vamos lá, olha, coloquei aqui até o tecido, né, o tule, pra mim mostrar pra vocês, ele é o mesmo tule, então vamos lá, vamos reservar ele aqui, então, gente, ela é muito simples, tá? Pegam as medidas de vocês, certo? Vou pegar as minhas medidas, eu vou querer a modelozinho base é de 18 centímetros, só que eu vou querer a minha de 21, tá? Porque aí eu já faço um pouquinho maior, né? Se depois eu não quiser mais esse tamanho, tipo, depois de pronta, aliás, antes de estar pronta, eu posso estar diminuindo, tá? Mas eu vou recortar de 21 centímetros. A circunferência do meu busto é 80, tá? Vou fazer a frente completa, ou as costas completas, tanto faz, né, já que ele é do mesmo jeitinho que a frente e as costas, tá? Então, 80, eu não vou fazer uma tira de 80, eu vou querer as costuras nas laterais por conta que a frente é forrada do mesmo tecido. Então, eu vou fazer de metade, 40 centímetros. Metade exata, só que como ele estica, ele é de elástico, eu preciso aumentar. Como o meu túnel, ele já estica um pouquinho, eu vou aumentar 35% em cima do meu valor, tá? Então, se eu tô fazendo a metade, que é 40, a minha metade, que é 40, eu vou aumentar mais 35%, então vai ser de 54 centímetros, tá? 40 mais 35% vai ser 54. Pra mim, tá, gente? Se vocês, vocês vão medir a de vocês, se vocês vão aumentar 35%, tá? Pra ele dar aquele franzido, pra gente poder colocar o elástico e ele ficar confortável no corpo, tá? Independente da medida de vocês qual for, vai ser também 35%, tá? Eu vou colocar só aqui, porque eu não estou com o meu esquadro, só pra mim saber direitinho aqui. Vou passar, tá, gente? Ó, a minha régua aqui, ela é de 50 centímetros, então eu vou colocar 50, mas vou aumentar mais 5, né? É 54, na verdade, só que aí eu vou colocar de 55. Ficar de 1 centímetro já fica com, como se fosse a margem, né? Fica um pouquinho mais franzido. Pronto, finalizo aqui. Gente, ela é reto, tá? Totalmente reto. Pronto. Frente e costas tá pronta. A manga é a mesma coisa. A minha manga eu vou fazer do mesmo tamanho, né? A rosa, ela é de 18 centímetros de altura, tá? Vou pegar a minha circunferência do meu braço, tá? A circunferência do meu braço aqui é 27, o meu braço, tá? Meu braço é fino e isso é 27 centímetros. E vou aumentar 30%. Por quê? O dule, ele é muito mole, tá? Tipo, ele é molinho e eu não quero que ele fique muito volume na parte do braço. Então, se eu quisesse colocar mais 35% como nós fizemos aqui, sim, dá certo, pode colocar até mais se você quiser, tá? Pode colocar até 50% se quiser. Mas eu não quero, eu quero estilo igualzinho o rosa. O rosa, ele é franzido muito pouco, então só é mais ou menos uns 30% do valor total, tá? Então, é 27,5 braço, circunferência total, mais 30% dará uns 35, 35 e pouco, tá? Mas se eu quisesse aumentar os 35%, eu poderia, tá bom, gente? Eu vou aumentar só isso porque eu quero igual o rosa. Então, eu vou aproveitar até essa linha que já está aqui feita e vou colocar aqui a minha circunferência 27, mais os 30% dá 35,5, 35,5 aqui, aqui, mas 18 de altura, que é o que eu quero também de 18 de altura. Pronto, já traço a linha reta. E a nossa manga, as mangas estão prontas, gente. Como ele é tudo reto, é muito fácil, né? Então, frente e costa e manga está ok, é só isso. Simples, rápido e prático. Eu vou até anotar aqui, gente. O meu é 80 centímetros total, só que eu estou fazendo metade, né? Metade, que é, no caso, 80 dividido por 2, que daria 40, né? Ó, 80 é a minha cintura total, aliás, meu busto total dividido por 2, porque eu estou fazendo metade, daria 4. Então, esses 4 mais 35%, 35% deu 54 centímetros, frente e costa. A minha manga, 27, no caso, a manga eu estou fazendo a circunferência toda, tá, gente? A manga é a medida exata, 27 mais 30%, que dá 35 e uma fraçãozinha. Eu vou botar 35,5 centímetros, tá, gente? Então, a minha manga é essa medida aqui com a porcentagem e a minha blusa é essa aqui com a porcentagem, tá? Ah, Tamara, mas eu não quero só 35, eu só quero 20. Então, vocês vão colocar o valor, mais 20% vai colocar aqui. Ah, mas a manga eu quero muito mais franzida, então, vocês não vão colocar 30%, vocês vão colocar 35, 40, 50, tá? Quanto mais, mais volume a manga vai ter aqui, tá? É só isso nessa modelagem. Eu vou recortar e nós vamos já passar pro recorte do croco, da peça, tá? Pronto, olha. Só isso, tá, gente? Outra coisa, o elástico. O elástico vocês vão colocar um pouquinho menos que a medida exata, tá? Certo, vamos lá para o recorte. A frente é forrada, tá? Gente, ela tá, assim, bem engiadinho. Primeiro que o tecido, ele é engiado, tá? Ó, ele é amassadinho desse jeito, tá vendo, ó? Já é o próprio tecido, tá? Dá a sensação de que ele está amassado, né? Mas não é. Esse tule, ele é literalmente assim. Ó, gente, como ele é retalho, eu vou ter que fazer o seguinte. Ó, é exatamente no sentido do fio, tá? Se o tule de vocês não tiver sentido de fio, aliás, se o tule de vocês, o desenho, for no sentido contrário do fio, vocês fazem no sentido contrário. Não tem problema, porque o tule, ele estica tanto de um lado quanto do outro, tá? Como o meu desenho são os buqueiros de flores, eles estão pra cima e pra baixo, né? Ele tem uma ordem que sobe, a outra ordem que desce, tá? Então, tanto faz eu fazer com um lado quanto o outro. Ó, e vocês estão vendo aqui que simplesmente o meu retalho é do tamanho da minha peça. Então, eu vou recortar, eu vou dobrar, acho que a gente já faz a frente junto, né? Ó, vou dobrar assim, porque não tem como eu dobrar assim, por conta que não tem mais tecido, né? Eu vou dobrar assim e depois eu só abro aqui, facilita mais pra mim. Tá, gente? Então, todo cuidado do mundo, porque ele é tule, né? A gente não pode puxar de jeito nenhum, tem que fazer bem direitinho. Então, vocês estão vendo que eu tô deixando simplesmente quase nada aqui de margem, nem precisaria eu deixar margem. Gente, aqui é de meio centímetro, tá? Mas nas laterais não há necessidade de colocar, tá bom? Outra coisa, ó, vamos abrir aqui. Nem há necessidade de abrir, porque a gente já pode fechar na overlock, né? Ó, ele vai ficar assim. Ele vai ser forradinho a parte da frente, a parte das costas não há necessidade. Pronto, a frente está ok. As costas a gente vai tirar assim, só que sem dobrar, tá? Vou, como na frente eu deixei a imagem de costura, eu vou fazer a mesma coisa. Vou deixar também meio centímetro em todas as laterais. Pronto, as costas estão ok. Agora nós vamos fazer as mandas, as mandas também não são forradas. Pronto, vamos lá. Pronto, não sobrou nada, tá, gente? Praticamente nada. Olha, as duas mandas, aí a gente costura e vamos colocar o elástico em cima e embaixo que ele vai ficar todo maravilhoso. Todo franzidozinho. E tá aqui, gente, as costas, a frente, as duas mangas e a nossa modelagem aqui e aqui, tá? Gente, se vocês tiverem dúvida, tanto na modelagem, nas medidas e no recorte, deixem aqui embaixo nos comentários. Se não, aguardem que o nosso próximo tutorial será a costura. Muito rápido, tá, gente? Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL